Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série de pensadores. Antes de apresentar o autor da vez, desejo aqui fazer algumas ressalvas e explicar um pouco o objetivo dos vídeos. A série tem por objetivo apresentar autores, sua vida e obra e outros aspectos que possam ser interessantes. Sendo assim, não será aprofundado nenhum ponto a respeito do autor, visto que a proposta é de ser apenas uma introdução. Feitas as observações, fique com o vídeo de hoje, que é sobre o Mário Ferreira dos Santos. Baluarte da filosofia brasileira e um dos maiores pensadores do século XX, Mário Dias Ferreira dos Santos, nasceu no dia 3 de janeiro de 1907, na cidade de Tietê, em São Paulo. Filho de Francisco Dias Ferreira dos Santos e marido Carmo dos Santos, Mário teve uma de suas primeiras experiências intelectuais, se podemos assim dizer, participando de um curta-metragem de ficção chamado Os Óculos do Vovô, dirigido por Francisco. Na infância, o seu pai percebia no garoto um ímpeto filosófico, caracterizado pelas perguntas feitas por ele em áreas como filosofia existencial e metafísica. Após isso, foi matriculado em um colégio jesuíta, onde teve experiências que o marcariam para o resto de sua vida. Em 1925, ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Direito, onde se formou em 1930. Em 1929, casou-se com Yolanda Duro Lurier, com quem teve duas filhas. Já na esfera profissional, Mário passou a escrever em jornais de pelotas e no Diário de Notícias e no Correio do Povo. Como jornalista, participou da Revolução de 1930 e acabou na prisão pelas críticas feitas a um novo regime. No início dos anos 40, foi contratado como tradutor pela Livraria do Globo, em Porto Alegre. Mudando-se para São Paulo em 1945, continuou seu trabalho como tradutor na Editora Flama. Com dificuldades para publicar seus livros, fundou suas próprias editoras, a Logos S.A. e a Matese S.A. Escritor e pensador extraordinariamente excepcional, publicou em menos de 15 anos a coleção Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais, que abrange 45 volumes, parte de caráter teorético e parte histórico-críticos. Mário traduziu várias obras clássicas de autores como Aristóteles, Pitágoras, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Blaise Pascal e Tomás de Aquino. A partir de 1947, passou a dedicar-se unicamente à filosofia. Mário considera a filosofia como ciência rigorosa, aceitando o que é demonstrado e não o problemático e provável. Com destaque para sua obra magna, Filosofia Concreta, onde estabelece o seu modo de filosofar. Para ele, a filosofia possui o genuíno valor de ciência, seja na investigação e na sistematização, seja na análise e na síntese de temas expositivos e polêmicos. Mário se dedicou a escrever filosofia para o grande público, buscando afirmar a independência e capacidade para o desenvolvimento de uma inteligência filosófica brasileira. Para Mário, o brasileiro era um povo apto para uma filosofia de caráter ecumênico, devido à miscigenação. De acordo com suas ideias, o Brasil não poderia permanecer recebendo apenas ideias de outros países e, sem uma filosofia própria, não seria possível solucionar seus inúmeros problemas. Mário tentou desenvolver seu próprio sistema, na contramão da filosofia profissionalizante de sua época. Segundo o autor, o espírito decolonizado dos brasileiros da época não os deixavam tentar desenvolver nada original. Sua morte ocorreu no dia 11 de abril de 1968. O fim de sua carreira foi marcado por um abandono por parte da academia brasileira. O sistema educacional brasileiro não fez e nem faz questão de ensinar sobre um dos raros filósofos brasileiros que temos. Você mesmo pode se perguntar o porquê de nunca ter ouvido falar deste gigante da filosofia. É como nas palavras do também filósofo Olavo de Carvalho. Quando a obra de um único autor é mais rica e poderosa que a cultura inteira do seu país, das duas uma, ou o país consente em aprender com ele, ou recusa o presente dos céus e inflige a si próprio o merecido cachego pelo pecado da soberba, condenando-se ao definhamento intelectual e a todo o cortejo de misérias morais que necessariamente o acompanham. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de conhecer mais esse pensador. Considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com algum amigo para ajudar a divulgar tão grande autor. As fontes utilizadas no vídeo estarão na descrição. Carquive aqui. Um abraço e fique com Deus que é a base de tudo.